Beleza, o cockpit é pra cá. Açãs suras... Alguma coisa inesperada aconteceu... Nós não estamos... Tão longe da órbita da Terra. Outer regions, eu não sei o que é, mas é a região onde a gente está. Outer regions... A gente está no início. Tipo, a gente não se moveu, na verdade. Não se sabe como, mas a gente entrou no negócio do transporte. Como isso é possível... Não... Não tenho certeza. Vamos... Então... Uma... Um buraco de minhoca. Tá... Vamos fazer outro escaneamento, só pra ter certeza. Um buraco de minhoca. O buraco de minhoca desapareceu. Mas... Nossa... Eu não sabia que tinha isso. Então aparentemente algumas ações Implicam Na história do jogo Porque a gente foi muito lento Não pegou o buraco de minhoca Não conseguiu voltar Então é por conta da minha decisão É como se ele nunca estivesse aqui Nunca tivesse aparecido aqui E a missão falhou Tá, a gente precisa pegar essas células De combustível E voltar pra terra Antes que seja tarde E agora tá mostrando aonde Tá Em três Planeta 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 Vamos investigar Acabou de errado Tá Vamos lá Eu vou ver Tá Tô aqui Tá O que aconteceu de errado Lá Tá Ok Space fleet não tem aliados Space fleet não tem aliados Um novo final Um novo final Um novo final Será que tem vários finais e esse era um deles? Isso Eu não queria jogar de novo Eu não queria jogar de novo Capitão Sim Tá 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 Tem uma emergência aqui Certo 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 Fui Jove Tá A knife tá Funcionando normal Certo Tá, eu acho que eu vou ter que treinar como um battle simulator, uma simulação de batalha para a guerra, tá, vamos fazer, vai que daqui a pouco a gente ir, tá Tá, então é meio que um combate de turnos, tá, prepare for use, ok Tá, eu planei oito de ataque Tá, aí caiu aqui e o nível de estresse aumentou 8 Tá, eu não tenho potência suficiente Tá, eu tenho 40 de energia, recupero 10 a cada turno e eu tô gastando 10 no momento Tá, o Jeff tem um, uma carta especial, entendi um, ainda mais 10 de energia Tá, eu só posso usar 10 vezes isso daqui Tá, o simulador não usa realmente aí Tá, agora a gente tem mais Tá, informação Tá, informação Tá, dá dano de 24 Tá, então ele atira primeiro Então ele atira duas vezes para uma, atira duas para uma, porque tá, e aqui também? Não Tá, absorve Tá, absorve Tá, absorve Tá, absorve 30, a outra absorve 20 Tá, né, absorve Tá, Ranh Tá, ganhada Deu algum problema aqui Ela tá parada Ela não pode atacar por causa do negócio que eu falei Então aqui eu posso retirar Opa Terminou Aí eu ataco de novo Tá, eu não sei como baixar o nível de estresse Vamos proteger com o primeiro Ah, eu não tenho energia suficiente, tá bom Tá, eu não tenho energia suficiente, tá bom Tá, eu matei, beleza A insulação acabou Tá Tá, vamos pra cá Dez dias Tá A gente tá indo pelo planeta Dez dias Beleza Capitão Sim A gente chegou aonde o Distress signal Vamos ver o que aconteceu Nossa Uma capta Quech Esse cheiro é foda A gente chegou aonde o que aconteceu A gente chegou aonde o que aconteceu A gente chegou aonde o que aconteceu A gente tá meio discutindo Porque o O Chorou tá mentindo pra mim E eu tô E eu tô Quero não saber o que aconteceu E tá falando que tá fazendo melhor aqui Tá Tá Aqui pra voltar Tá Tá Tá. Tá. Isso aqui. Dor pra fechar. Tá. Não consigo subir nessa posição aqui, ó. Tá. Tá fechado. Por que não tem... Por que eu tenho que consertar isso daqui. Tá. Peguei os cabos. Ah, cadê os negócios que eu tinha pego? Vamos tirar. Tá. Não é a bandeira do bagulho. Tá. Eu acho que eu posso jogar o cabo aqui. Não. Não. Eu tô com o cabo, né? Tá, eu consegui abrir a porta. Beleza. Freezer de comida? Acho que é de... Não é uma pessoa ali. Puta. Meu nome é Glasses. Qual é que é? Qual é que é a... 042. 042. 042. 042. Aqui, ó. Tá. Ah, tinha um... Corpo de Verde. Tá, aqui era a Glasses, ela tá ali há 50 anos, tá, o computador. Well, I can't do this. Pô, tem um monte de negócio. Ah, tá evoluindo ainda, Beto. Tá, a gente já viu tudo. Caramba, ele tá há... 989 dias. Open. Ok. Ok. Tá, tem pouca... Energia. Tá, aqui eu só posso clicar aqui né. Tá, agora tem mais energia. Tá, eu preciso pegar alguma coisa. Preciso pegar alguma coisa pra fixar. Ship serve. Tá, ele falou que tem alguma coisa aqui dentro. Tá, eu tenho que mexer aqui. Aqui dentro deve ter alguma coisa útil. que seria essa pessoa. Eu já peguei o que tinha aqui. Tá, eu tenho que pegar alguma coisa. Tá, eu tenho que pegar alguma coisa. Tá, eu tenho que pegar alguma coisa. Eu já peguei essa pessoa. 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 Eu tenho que pegar alguma coisa. É a mesma coisa. Eu não posso ver. ele, para não acordar ele, cara, não tem nada aqui dentro que eu possa pegar para consertar, tá indo precisar e espera, Eu tenho que achar algum lugar Pra colocar esse chipset Hummm Tá uma parte importante Deixa eu ver onde eu coloco isso Faz sentido alguma Colocar em um lugar aqui Tchau 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 Cuidado com o amor. A mulher dele morreu no último não né, já faz tempo pra caramba. Todo mundo que ele conhecia morreu, só que eu preciso recuperar ele, velho. Caramba, o que que eu posso fazer? Tentar colocar o negócio ali. Tem como pegar o... o carro aqui. Tentando. Tá bom. Tentando. Tchau. 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 Vai pra ter energia agora. Eu vou te acordar, filha. Não, não, não. Aqui não. Ah, era aqui mesmo. Amém. Amém, nós temos aqui. Pestime. Já sub acontece oinka. Fiquei, não é preciso. Eu estou aqui para a pessoa. Eu vou falar a verdade Uma é Há vários anos Outra é tipo Um minuto ou dois 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 Eu peguei um detector de fluxo Um minuto ou dois Um minuto ou dois E aí Um dedutor de fluxo Um minuto ou dois Eu achei que falando a verdade para o cara, tipo, ele ia gostar. Tá. Desfriou, pelo menos. O que é isso? Vamos falar com o cheiro. Já fiz isso, pô, eu quero consertar. Como eu faço isso? O que é isso? Algumas partes. Boa! O cabo, será? Se eu não quero vir, daí eu não posso fazer nada. Eu acho que até ia ser legal, tipo, se tivesse entrada ali. Eu tinha outras duas possibilidades, mas ele não quis vir. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso.